No Vale do Aço, um rapaz de 27 anos, ele foi preso suspeito de tráfico de drogas. Quase 10 barras de maconha, entre outros materiais ilícitos, foram apreendidos durante a ação. A Gisele vai contar em qual cidade que foi a sua ocorrência, Gisele, por favor. Nico, o tráfico desta vez foi em Timóteo. A polícia conseguiu ali abordar um suspeito e teve êxito na prisão dele, tá? As denúncias anônimas levaram os policiais até um endereço no bairro Ana Moura, em Timóteo, e ficaram ali de vigilância. Em certo momento, eles viram o homem saindo de um imóvel, indo até uma área de terra próxima ali à casa dele, próximo a este imóvel, mexendo ali. A polícia, ela fica primeiro observando, né, pra poder ter o melhor momento pra abordagem. E em certo momento, a polícia conseguiu abordar este suspeito. Com ele, na cintura, foi encontrada uma balança, uma balança de precisão dessas menorzinhas. E na casa dele, encontrados ali resquícios de drogas também, Nico. A polícia conseguiu apreender ali alguns materiais na casa dele, porém, a polícia também foi até o local onde ele mexia na terra, fazia essa certa, essa movimentação, né? E olha só o que a polícia achou. A polícia encontrou um tablete e uma porção de maconha mais à frente. E antes disso, Nico, a polícia apreendeu grande quantidade de maconha ali no local, tá? A polícia, aí, o suspeito, né, quando foi abordado e questionado ali, ele confessou que é proprietário de parte do material do tráfico, mas não confessou ser autor dos entorpecentes, ser o dono dos entorpecentes. Mas, ele foi levado para a delegacia de polícia civil. Nico? É, vai explicar, né, com as 10 barras de maconha, né? Tem que saber de onde é que veio isso, pra onde que ia. Obrigado, viu, Gisele? Obrigado. Obrigado.